O cara tá de hack também, tá com o meu mod, galera, tá com o meu mod, é Boa, continua droppando, continua droppando aí, mano Ele tá com o meu mod, galera, aquela opção lá de droppar uma coisa aqui, ó Vou droppar também aqui, ó Vou droppar também Vamos ajudar o rapaz aqui, né Salve, rapaziada, aqui estamos de novo Que agora aproveitar o finalzinho de semana pra gravar pra vocês, né Como vocês sabem, dia de semana é cada três dias vídeos Mas no sábado eu tento fazer, no sábado e no domingo eu tento fazer um vídeo sábado e outro domingo Quando dá, né, galera, porque minha vida é uma correria Pra vocês verem que eu não largo o canal por nada Então espero que vocês gostem disso Vejam o meu esforço pra isso, pra criar o conteúdo pra vocês Mesmo trabalhando fora do YouTube E tentando trazer aí, galera, mal dormindo e trazendo o bagulho pra vocês Então, pelo menos, me recompensem Comentando, falando o que acha Curtindo, compartilhando o canal com os amigos Deixando o like, beleza É muito importante pra mim aí, pra ver que vocês curtem a parada, beleza Então, gente, nesse vídeo aqui, galera Puxei um monte de arma aqui, ó Normalmente eu só puxo três armas, né Mas, ó, ó, martelo, faca Vou botar aqui agora na outra aqui, ó Ó, ó o tanto de arma, galera Ó, ó isso Tá vendo, galera? Não é só as armas que tá aqui, não, entendeu? É um monte, ó Ó, então o menu tá puxando arma em qualquer servidor Como eu já falei, sempre falo Já puxei o carro aqui pra gente E vamos dar o fora Deixa eu pegar o outro, que esse aqui Tá drobado, que nem diz os analfabetos Tá dobrado Dá uma voltinha aí, véi Pode Que eu tô procurando Que eu tenho um Sou aposentado, tá ligado? Aí eu tô procurando uns novinho aí Pra dar uma volta comigo Mas calma, pai Também não, né, pai? Como assim, mano? Não Nada não, pai Não, tá ligado? Sem compromisso Não é o CD Tá ligado? Só que se você sentar comigo aqui do lado aqui A gente vai pra um lugarzinho mais reservado Entendeu? Muito bem, pai Se eu te der uma arma, mano Qual arma seria? Se você quiser, irmão Se eu conseguir tirar o meu bagulho de pato E tu me dá arma Aí não se conversa Vou lhe dar arma aqui, ó Deixa eu botei as armas no inventário aqui Vou lhe entregar aqui, ó Olha o tanto de arma que eu envio pro meu inventário aqui, galera Vocês podem fazer isso comendo qualquer servidor, tá, galera? Enviar pro seu pessoal aí Enviar essa arma aqui pra esse cara Gente, tem que ir do mesmo? Aí, ó Beleza, mano Valeu Tu quer o que, mais? Mune, pai Mune Tá sem espaço aí, irmão Vou viajar o meu inventário aqui, galera Que eu tava sem Vou equipar o lugar aqui, GG Fala comigo, chapa, gente Fala todo meu chapa E aí, Fê? E aí, irmão Só tem filha da puta nesse jogo do caralho Vai morrer, ó Pela torta Tome Bata no meu carro agora Vou matar ele com aquela pessoa de matar, viu, galera? Aqui não, viu? Ô, mano, é aqui que pinta Ô, o cara caiu aqui no chão aqui sozinho, mano Será que ele bateu alguma coisa aí, mano? Não sei não Ô, eu quero que pinta, assim, aquele carro preto Ô, policial, tá me ouvindo aí? Fala com você, ô, policial Ô, policial Me escute aí, por favor Opa, que é isso? Que agressão é essa, policial? Ah, se eu quero resolver assim, então bora Amartelado, então Tome Aqui, ó Ixi, policial Me matou, mano, morro Tenho que te falar isso, ó Agora você vai pra minha arma aqui, ó Tome Você não tem God Mode? Eu tenho God Mode e muitas armas Mas, rapaz Eu quero negociar com o policial Ele não me dá atenção Vocês acham que isso pode, rapaziada? Perdeu, cria Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Manda cabeça aí, pai Manda cabeça aí, na moral Manda cabeça, filho Tá maluco o que, irmão? Vai ficar na safe mesmo Vai entrar na safe mesmo Em ação Vai ficar na safe em ação Vocês estão vendo isso, né, galera? Ele tá achando, galera, ali, ó Que eu vou ficar esperando ele Vou ficar invisível aqui Esperar o otário sair Quando ele vem buscar a moto dele aqui Ele vai morrer, esse otário Ah, pega a tua motinha aí, vai Vai ficar na safe zone Tá achando que vai sair, é? Olha ele passando o rádio, ó Pega a tua motinha aí, vai Toma aí, otário Ai, ai, ai Ah, é tão fácil, galera Usar modo menu Sem arma Quer dizer, eu tô com arma, né? Porque eu puxei um monte de arma aqui Vou mostrar pra vocês já, já Deixa eu sair da safe zone aqui, ó Ó, galera, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma ondinha Eu vou... Como vocês sabem, né? Dar aquela puxada na galera ali, ó Deixa eu ativar só aqui No clip Lembrando, eu tô ativando no clip aqui manualmente, tá, rapaziada? Mas vocês podem setar bind Tipo Z, qualquer tecla que você quiser aqui, ó Entendeu? Qualquer um desses aqui, ó Modelo infinito, invisível e etc Vocês podem escolher uma tecla pra poder ficar, tá? Eu tô fazendo assim porque Eu já vou tomar banho Porque eu vou zaralhar pra caralho aqui agora, né? Eu vou puxar uma galera aqui E vou sumir E vou deixar os caras aqui, tá ligado? Vamos ver o que é que vai acontecer Eu não, pai Eu não, pai Eu não, pai Eu não, né? As caras lá Eu também tô As caras morrendo ali Ai, que maravilha O que é isso, cara? O resto tá acontecendo aqui, rapaziada Eita O que é isso? Olha, o cara não é avelino, não Que isso, mano Salve, galera Vamos brincar, rapaz Se inscreve no meu canal aí Avelino play aí O melhor aí Toma, velino Para Faz parada, velino Toma, velino Nossa, o cara tá de hack também Tá com o meu mod, galera Tá com o meu mod Boa, continua dropando, mano Continua dropando aí, mano Ele tá com o meu mod, galera Aquela opção lá de dropar uma coisa aqui Eu vou dropar também Eu vou dropar também Vamos ajudar o rapaz aqui, né? E eu tô puxando, galera E soltando, ó Nossa, galera Isso vai dar um crash em geral, velho Olha isso E eu tô puxando a galera, galera É hack, é hack, é hack Tá com o meu mod aí, mano? É hack, é hack, é hack Olha isso, velho Olha isso, velho Olha Um crashou ali, galera Um crashou Cadê os ADM aqui, mano? Eita, caralho Que porra é isso? Olha, outro crashou ali, galera Salve, galera Cadê o ADM? Cadê o ADM, mano? Olha o ADM ali procurando ali, galera Cadê o ADM? Deixa eu ficar invisível aqui Olha o outro crashou aqui também, galera Caralho Caralho, que porra é essa, meu? É hack O ADM já tá aqui Ele vai me pegar Certeza agora Olha os caras mortos aqui, ó Outro deslogou Eu ativando o clipe Vou sair daqui Vou puxar os caras aqui agora Na praça aqui Olha os caras todos morrendo ali E achando que ia tomar ban rápido, mano Até agora nem o ADM me baniu Porra Deixa eu dropar cargo plane aqui, galera Olha isso Nossa senhora, rapaziada Caralho Não vou me banir não, mano Olha o ADM aqui Já me achou o ADM aqui, ó Tá atrás de mim Mano, até agora Só questão de templar o ADM me banir, galera Já me achou ele Ai, meu Deus Olha os caras das facas aqui, galera Os caras estão entendendo é nada, velho Olha isso Que isso, louco Meu Deus Que porra é essa? Os caras estão entendendo é nada, velho Olha os caras puto Cara, nenhuma ADM vai banir não, mano Jesus, já tá chata a ADM, pelo amor de Deus Já dropei cargo plane Salve, mano Ah, mas para de me puxar Tu me liga Vai que tá puxando aqui Ah, isso, isso Vai que eu não me perceber, Beto Isso, valeu Pô, tem um hack puxado aqui Tá me puxando aqui, por quê, velho? É hack, é hack Vou ter que quitar, Beto Ah, os caras, eu vou ter que quitar Puxado, socorro Pai de puxar, eu pedi uma cadeira Sua transmissão Nossa, mano Ah, os caras puto Ah, mas para de me puxar Puxaram, viado Ah, olha aí, isso, cara Hora de reclamar, irmão De barriga cheia, porra Aí morri também Os caras tudo morrendo, galera Tudo morrendo E os ADM não banem Fala, irmão Salve Olha o tanto de gente morta, galera Os caras sem entender nada Os caras vão quitar, mas o Diego vai crachar Ah, velho, foi um pouco Ó, aí, tá vendo esse... Um quitão Aí, já tem a DMA aqui Ó, tá vendo esse negócio de comida aí? Caralho, o ADM não vai me banir, velho Já tá chato, mano Aí Boa, depois de 15 minutos, meu irmão Depois de 15 minutos Que bagulho chato, hein Vamos trabalhar, né, porra Vixe Aí, galera Eu fiz o cara ser banido aqui, ó Eu passei uma arma que não podia ter passado pra ele, hein Deixa eu tirar a roupa de ceifador aqui, né, galera Beleza, eu tinha a roupa de ceifador Agora vamos lá Fala, doutores E aí, pai Vocês são polícia ou médico? Bobeiro, bobeiro Esse cara, aconteceu o que com ele aí? Mas Encontramos o corpo do indivíduo aí no chão Posso levar a alma dele? Não, não Tem que trazer de volta Não é porque eu sou ceifador Ô, médico Entendeu? Entenda Às vezes eu que dou trabalho para os senhores aí, entendeu? Porque eu ceifo vidas As senhores tentam recuperar a vida deles Mas não dá certo, entendeu? Não sei Tá tentando recuperar a vida dele, né, seu médico? É, tá tentando aí Ver se ele faz um milagre Mas a questão, seu médico É que a vida desse cidadão aí já foi pro... Já tá no inferno No lago do inferno, entendeu? Tem mais jeito não As almas do inferno do submundo Vai tentar resgatar a alma dele, pô Que porra foi essa, velho? É as almas do inferno puxando o pé dele, pô Ai, mano Vou me embora, esse vídeo tá me assustando Não, mano Pode deixar que as almas do inferno aí Toma conta Pode deixar Que ele... Os insetos vai comer o corpo dele aí, viu? Já tá no inferno Mas é um direito dele, pô A vida, pô Não, mas eu que tiro a vida Eu tiro o direito da vida, entendeu? Então vou fazer o seguinte, então Vou levantar ele Se eu espero a viatura sair de perto Beleza, beleza Pode levantar aí O pessoal não pode dizer que vi uma entidade, viu? Levando uma alma, viu? Fala, meu parceiro Vou ter que levar sua alma, tá? Passa lá no portão E fala com... Não, cara Vai do não, cara Por favor, cara Vamos começar junto, cara Chegou o seu dia, mano O seu dia Não, faz isso não, velho Por favor Como é que a gente pode fechar um pacto aqui, então? Me fale alguém que eu mato pra você Cuidem a vítima Ah, então você quer fazer um pacto comigo pra viver É isso mesmo? É isso mesmo Então, vamos, beleza Vou te dar uma arma, tá? Você vai executar uma pessoa Ou seja, é uma vida pela outra, entendeu? Sim, sim Lembrando Se você tentar correr Eu consigo ter a sua vida de qualquer lugar que você esteja, entendeu? Então não tente me matar Que você sabe que... Ganha a vida Você ganha a vida Você quer mais, porra Tá Você vai ganhar a vida e duas armas Olha os médicos aí Os seus médicos Eu tô fazendo um pacto aqui com ele, porra Ixi Ixi É Ele... Meu querido A gente entrou um entendimento aqui, entendeu? Eu vou deixar ele vivo E ele vai matar uma pessoa pra mim Ixi Uma alma pra mim É uma alma pra outra alma Entendeu? Inárnia, Inárnia Qual é o teu... Cada aula Avelino Play Avelino Play E aí o que o cara falou aí? Ele aceitou o trato? Se ele aceitou Ele vai... Eu vou dar uma raiva pra ele aqui Entendeu? E ele vai ser far uma alma aqui Vamos lá Toma aqui Vamos viver Vamos lá Tem moção aí, meu truta Tem moção aí, meu truta Tem moção aí, meu truta Tem que você quiser aqui, meu parceiro Vai ter que fazer um pacto comigo também, né? Ah, não, não, não E fechar pacto com o capeta não nada é de graça Avelino Play, é esse aqui? Avelino Play, isso mesmo 53 mil Isso mesmo Dá um salve lá, mais tarde É nóis, valeu, cara E aí, meu truta Lembrando, se você tentar me matar aqui Você valeu, muito obrigado Se você tentar me matar aqui, irmão Você sabe, né? Não, jamais Ó Vou... Vai fazer parte do pacto, tá? Vou te dar um carro também Você vai... Lembra, você só tem direito a cinco anos de vida, tá? Tá, só isso Isso, só isso Cinco anos de vida Mas também você vai andar em carro de luxo, né? Essas coisas todas aí Vamos lá Entra aí Tem uns caras de uma facção ali Que eu tô pra ceifar a vida deles, entendeu? Só que eu tô com preguiça de trabalhar hoje Você ia ser a última vida que eu ia ceifar E eu ia tirar um cochilo, né? Então, vou precisar que você faça esse trabalho pra mim Senão, o meu superior lá vai ficar me cobrando, tá? Então, vamos lá Galera, eu vou aproveitar aqueles caras daquela faca lá Que vocês sabem quem são, né? Que fica comentando nos meus vídeos Ah, você é um otário, não sei o quê Vou mandar o cara matar ele Tem muro? Tem muro em volta? Tem, tem um murozinho assim Mas você tenta... Pode matar por fora mesmo, tá ligado? Você tenta levar o máximo que conseguir Mas você matando um já é um lucro, entendeu? Aí sua dívida comigo tá paga Se você matar mais de um Vou te dar mais de cinco anos de vida, tá? Tá Olha, tem um bocadinho, mano Eu só vou parar o carro Você mete bala e entra dentro do carro, beleza? Tem nem conversa Tá Mata o geral Mata o geral Porra, irmão Você falhou na missão aí Ó, tem um ali Tem um ali Cadê o cara? Aí, vai, vai Executa Boa, boa, boa Safou a vida de um Só que esse aqui, cara... Para, não fez Para, não fez Para, não fez Ah, ah, ah Safa a vida da polícia aí, vai Aí, polícia Nem mexe Aqui é o safador, pô Nem mexe, nem mexe Porra, levou o meu Eu tô de guarda e moda, galera Eu não vou, não Levaram o meu rapaz, rapaz Sefara a vida do menino Era pra ter dado uma arma melhor pra ele, galera Eu dei uma arma toda fudida, velho Eu me chamo ceifador, beleza? Beleza Eu vim ceifar a vida de um rapaz aqui De vocês Oxi, de quem? O nome dele é... Gabriel Gabriel? Sim Pera aí Vê se tem alguém com o Gabriel Que eu tenho que ceifar a vida dele, entendeu? Por que? Vou saber o motivo Não, porque ele fez um pacto comigo, tá? Isso, isso Eu dei armamentos Carros caros pra ele É... Em troca Ele teria o homem desejado que ele quisesse, entendeu? E... Ele é daqui mesmo? Sim, sim Ele é daí mesmo, sim, sim Gabriel Olha ele ali, olha ele ali Aquele cara ali, aquele cara ali, ó Olha ele ali, ó Eu já reconheço ele de longe Reconheço ele de longe Chama ele ali, chama ele ali, ó É ele mesmo É Gabriel não Ele é Zezinho Ah, mas eu lembro... É, ele sai Olha ele ali Mas pode chamar ele, ele mesmo Ele mudou o nome no CPF Pode chamar ele mesmo Eu reconheço ele Pior que não, ele é meu filho É seu filho, mas chama ele lá Chama ele lá Então mano, é... Lembra do pacto que a gente selou lá? Não Que eu te dei armas e eu te dei 5 anos de vida E diz que em 5 anos eu ia te... Ia tirar a sua vida Ia levar Você é empreendido, sai fora Pô mano, qual foi, vai agora dar uma de beixa na frente dos seus parceiros aí Claro Negócio Eu não fiz nada Negócio é negócio, né irmão? O que é que eu passei ele, pô? Passar quem? Ah, vou ter que selar a vida dele, né? Pô, não sei feio Vai ligar É hora de se lamentar agora Ah, vai me matar Ai meu Deus Poxa mano, vou ter que selar a sua vida também Me desculpa aí, velho Caralho, viado Mais alguém pra ser selado aqui? Mais alguém? Mais alguém? Então, teve que selar a vida de dois rapazes aqui, entendeu? Como que é? Teve que selar a vida de dois rapazes aqui Caralho, viado, que porra é essa? Não entendi nada, não entendi Por que o seu parceiro atirei em mim ali, mano? Não, eu não passei nada Não foi o que te dei Foi esse cara, eu acho Foi esse cara aqui? Que merda que... É, eu acho que foi Que merda que aconteceu, mano Beleza, mano Você vai usar contra... Você vai usar contra uma autoridade? Não pode Quando eu digo que eu tenho que levar uma alma, mano? Eu tenho que levar uma alma Vocês não podem interferir, entendeu? Não, mano Eu não tinha feito nada Não foi a primeira Não, mas beleza Pode seguir o destino aí Valeu, valeu Só queria levar esses aí mesmo O que que aconteceu? Tu é DM, né? Boa posicionada Que caiam os veículos Adiós Adiós, bambino Vou dar o fora da... Ixi! Ave Maria, meu Deus Deixa eu diminuir o local da chuva aqui, galera Deixa eu trocar de roupa Vixe Maria Olha isso, rapaziada Vai dar o fora daqui, mano A viatura foi? Sim, a viatura é porque tá ali na chuva de veículos ali, tá ligado? Já foi na praça ali? Não, não Vem cá, vem cá Vem ver o que tá rolando A viatura tá ali, pô Porque tá tendo um evento, pô Já tendo evento? Sim Evento, chuva de veículos Galera Olha os ADM pro... É o quê? É, manda todos os carros pra lá É, manda todos os carros pra lá Ele é corno, velho Olha os carros... Muita ADM, galera Que tem aqui, ó Procurando o hack, ó Mas... Tá um caos, rapaziada A viatura do médico ali que tava me revivendo, hein, galera Eu vou sair daqui Nossa, mano Tem muita ADM aqui, galera Procurando o hack Passou o quê, mano? Para de pagar de mala aqui nessa porra aqui, rapaz Aqui não é... Aqui não é paz e amor, não, parceiro Aqui a gente troca bala e... E bate na cara, tá ligado? É tudo isso mesmo, pai Chega na pista, sobe só, pai Chega na pista o quê? Tu acha que eu tenho medo de vocês, é? Tudo pela saca, irmão É tudo isso mesmo, pai? Só tudo isso e mais um pouco, irmão Tá armado, hein? Tô, tô Vambora ali, cheguei Vambora lá Vambora Vambora? Vambora simbora, porra Vambora Vambora Tô sete tela aqui, tá? Escolha onde tu quer morrer aí, fi Tô sete tela aqui, qualquer coisa, relaxa Peguei ID já Pegou meu ID? Por que você pegou meu ID, fi? Já foi Fácil, fácil, irmão Fácil, fácil Sem arma Escasso Otário Galera, agora ficou muito mais prático Você comprar qualquer produto da loja Em menos de um minuto Você recebe o produto no seu privado Após você pagar, beleza? Todas essas abas aqui Contar o que já Modo e menu semanal Modo e menu mensal É só você chegar aqui e se logar na loja Vai ter tudo isso Você pode fazer a compra diretamente no bot Se você quer comprar Spoof aqui Tiraban, dnvidia, md Apenas com um clique Em menos de dez minutos Você clicou, já tá de volta no servidor Ou tira o seu ban global É só você vir aqui, ó Tanto tu serve pro modo menu também Clicou aqui em compras Vai abrir seu carrinho Você vai no seu carrinho Seleciona aqui em pix Depois você seleciona a quantidade Que você quer mais ou menos Eu só quero uma quantidade Fez isso, mano Vai gerar o QR Code Você pagou E o boot vai enviar em menos de um minuto No seu privado Seu produto, beleza? Se você preferir pagar Código de barras É só você clicar aqui, ó E ele vai aparecer aqui Código de barras, beleza? Então, aguardo vocês aí na loja Link na descrição, valeu!